Voltamos e temos diquinha especial para mães de meninas. Vamos continuar falando de penteados especiais. Olha só. Conta pra gente qual é alguma princesa ou alguma boneca que você gosta que tem um penteado legal. Eu gosto do penteado da boneca LOL. Da LOL. Eita, Renata, desafio pra gente. Dá certo fazer o da LOL? Ah, super fácil. O penteado da LOL, ele parece muito com esse. Só que a gente tem dois, né? Um de cada lado. Dois coquezinhos desse e a gente pode até incrementar. Incrementar, fazer trança, botar lacinho. Assim como eu fiz no da LOL. Vocês veem que eu não deixei nada mega arrumado. Porque é uma coisa que a gente pode fazer no dia a dia. Então, a gente agora vai fazer o penteado da LOL. O penteado da LOL são dois coques nas duas laterais da cabeça. Vou fazer uma coisa diferente, vou colocar uma trança, né? Mas também não vou deixar nada muito elaborado, muito difícil de fazer. E aí a gente vai amarrando, fazendo o penteado bem simples, sem muito segredo. E aí... E garantindo uma festa com a criança. Alinhada. Alinhada até o final. Com certeza. Pra ficar bonita em todas as fotos. Música Prontinho, Renata. Eu percebi que sobraram uns cabelinhos assim no detalhe. É isso mesmo? É proposital. Porque a ideia é parecer natural, né? Então a gente deixa um soltinho. Você vê que dá uma harmonia, né? O cabelo, às vezes, pode ser que o cabelo seja um pouco cacheado. Nossa. Pra gente não tem tempo, então. Chegou, arrumou rapidinho. Tá resolvido. Cinco minutos, tu viu aí? Cinco minutinhos. Tudo é uma questão de prática. Você vai fazer a primeira vez. Pode ser que não fique tão legal. Mas desde a segunda, então, pode ser que já fique maravilhoso. Até melhor do que o que eu fiz. Tudo é uma questão de prática. Pronto. Agora estou preparada para ir para qualquer lugar com o meu lindo penteado de LOL. E eu estou preparada para tirar férias e deixar esse apresentador aqui no meu lugar. Lindos demais. Voltamos e já vamos também direto para crescer vacinas com dicas especiais para você. Férias chegaram, é aquele período que a gente sempre se preocupa. Para onde vou, destino e etc. Mas a gente está aqui para lembrar que esse período é fundamental de deixar você e toda a sua família protegida. Doutor Roberto está aqui do nosso lado. Para nos lembrar que existem algumas vacinas tipo febre amarela, hepatite A, meningite, que a gente não pode correr o risco de viajar sem estar com o calendário atualizado, doutor? Existem recomendações técnicas hoje bem estabelecidas, principalmente para viagens internacionais. Viagens internacionais existem alguns países que, por exigência, eles pedem o cumprimento da vacinação contra febre amarela. Doutor, é verdade que em alguns destinos a pessoa, se não estiver vacinada, não chega nem a embarcar aqui mesmo em Guarulhos, por exemplo? Isso, verdade. Isso porque passa a ser de responsabilidade da companhia aérea o cumprimento dessa norma. Vai para uma praia, a gente não sabe exatamente quais são aquelas condições, contágio com mosca e etc. Nesse caso, quais são as vacinas recomendadas? Vacinar contra meningite, hoje nós temos duas vacinas contra meningite. A meningite B, meningocócica B, que é chamada Bexero, e a vacina contra o meningococo ACWY, quatro sorotipos do meningococo. Então, ter esse cuidado preventivo, sim. A vacinação contra hepatite A também é recomendada, tanto para crianças quanto para adultos. E mais um detalhe, para você ter uma imunidade pessoal, são necessárias duas doses da vacina. Um outro detalhe também, que mudou agora recente, aproveitando a oportunidade, é bom comunicar a toda a população, é que recente o Ministério da Saúde tinha soltado uma nota técnica de que não havia necessidade da segunda dose da febre amarela aos quatro anos de idade. Porém, eles revisaram pedindo que revacinem as suas crianças aos quatro anos de idade. Então, daí a gente pede aos pais, às mães, às famílias, que tragam seus filhos para fazer a segunda dose da vacina contra a febre amarela. Você, mamãe, que está planejando as suas viagens, lembrar dos prazos, que são os dez dias que o doutor Roberto falou, e claro, lembrar de todo o carinho, de todo o amor que dá a crescer vacinas. Nós estamos aqui em gravação. Acabei de encontrar com a mamãe ali, que está no exterior, que tem acesso a tudo que há de mais moderno em termos de tecnologia, mas o amor, o carinho envolvido aqui na Crescer Vacinas, a gente realmente só encontra aqui. Vem pra cá, que as meninas têm aquele cuidado especial na hora de vacinar o seu filhote. Por isso que a Crescer Vacinas é proteção para todas as idades. É maravilhoso, gente, esse carinho, esse cuidado que essas meninas têm na hora da aplicação da vacina. A gente sempre lembra que toda a família tem que estar protegida, por isso que a Crescer Vacinas é proteção para todas as idades. Eu amo essa família crescer, vocês são todos maravilhosos. Vamos voltar, então, contando essa história da Jaísa. Você teve a esquecível experiência, se puder falarmos assim. Você aparou o embrião com a sua própria mão. Como assim? Foi isso mesmo? Foi, foi assim, um momento, assim, para mim hoje, eu nem procuro relembrar. Foi um momento difícil que eu passei, eu estava deitada e aos poucos eu comecei a sangrar, né? Você estava de repouso? Eu estava de repouso, porque toda a tentativa que eu fazia, cada fertilização que eu fazia, a gente tinha recomendações de passar um certo tempo de repouso. E aí, nisso, já chegando quase os dois meses, o meu beta já tinha andado muito elevado e o que esperava era a gravidez de gêmeos, né? Gemelar. E aos poucos eu senti aquela cólica e coloquei a mão na barriga. Fui ao banheiro, comecei a sangrar, a cama ficou logo repleta de sangue. Quando eu cheguei no banheiro, liguei o chuveiro, aí veio aquela cena inesquecível, de um embriãozinho, parecia assim um cavalo marinho, né? E eu segurei ele na mão. Ai, senhor. Foi chocante para mim, foi muito difícil aquela cena. Só Deus mesmo para te fortalecer e fazer com que com tudo isso você continue, vou tentar de novo até conseguir, né? Mas no mês seguinte eu estava lá. Quero tentar de novo. Agora eu vou vender meu carro. E dessa eu vou engravidar. 2012, nada. Assim, aí eu ia contando os anos, né? Era meses, anos, ia se passando. É porque o tratamento, ele é demora, né? Ele demora, não é? Tem induções. Aí às vezes eu passava dois, três meses, porque tinha as induções, tinha que dar um tempo para o organismo, né? Para ele se restar. Muitos hormônios. Muitos hormônios. Então tinha assim, todo um preparo. Não era chegar lá e fazia novamente, não. Eu chegava lá de agora, eu quero netar novamente, a gente voltava, a gente tacava zero, fazia tudo novamente. E aí em 2013, 2012 para 2013, eu engravidei, né? O meu pequeno Pedro Heitor. Que também era... O seu milagrinho, né? O seu milagrinho, né? O seu milagrinho. Que também era uma gravidez que tinha a prospecção de ser gêmeo, gemelar. Mas menos de dois meses, ele não vingou os gêmeos, né? Dele. E aí ficou meu príncipe, né? Meu Heitorzinho. Ai, gente, que maravilha. Vocês percebem, assim, acho que a psicologia chama de filho dourado, né? Que é aquele filho que demora. Vocês acham que as mães que demoram mais a engravidar, ter aquele cuidado a mais, aquela coisa a mais com os filhos? É assim? Ah, eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou quase a... muito protetora. A gente tem que tomar cuidado para não botar uma bolha, né? Não é. Verdade. Verdade. Então, assim, eu sou daquela que rolo no chão para brincar com eles, que me sujo nas brincadeiras, que me disponho a estar presente o tempo todo. Quando meus filhos estão com um ano e cinco meses, ainda amamentam os dois. Ai, que delícia. E, assim, quando chegou com seis meses, a pediatra falou, você não vai aguentar. Seis meses só no peito, digo, só no peito, seis meses. Quando chegou um ano... Menino que amamentou exclusivo, os dois? Até os seis meses. Ai, quando chegou com um ano... Traga um troféu para esta mãe, nesse instante. Jesus amado, que bênção. Quando chegou com um ano, e ai, vamos tirar... Eu digo, eu não consigo tirar ainda, deixa mais um pouquinho. Um ano e cinco meses agora, e eu não sei, não consigo tirar ainda. Vamos ver ainda, quando é que vai ficar. O que foi mais difícil no processo de tentar engravidar? O mais difícil para mim foi... Essa parte que eu passei, que eu não consigo esquecer. Falo como uma superação, mas eu não consigo esquecer. Quando eu aparei o meu embriãozinho... Foi o momento que mais te marcou, né? Foi o momento mais que me marcou. A gente sempre fala que as pessoas, por exemplo, quando você fala que está fazendo fertilização em vidro, algumas pessoas nem gostam de falar que fizeram. Vocês acham que acontece isso? Eu não falava. Você não falava? Era algo particular meu e do meu esposo. É isso mesmo. Já isso é depois que tudo isso passa, parece que fica só as lembranças boas, né? Boas. Só as que fica. É, de curtir, de viver. Olha, quem passou por esse tratamento sabe. Por isso é que a gente sempre deixa o alerta aqui. Tem aquele casal que está demorando a ter filho. Não pergunte quando é que vai ter filho, não. A gente nunca sabe o que eles estão passando. Mas aí tem a dica também, é não desistir. O filho para a gente, ele representa a vida, representa o amor, o carinho. Eu lembro que quando o Pedro Eito nasceu, eu era grudada nele, como ainda hoje a gente é grudada. E a gente não consegue se separar nem para dormir. Ele fala assim, mamãe, eu quero minha costelinha. Eu disse, mamãe, vai já deitar com você, para você ficar minha costelinha. Então assim, é algo inexplicável. O amor é incondicional. É o amor mais lindo desse mundo, gente. Eu quero encerrar com essa mensagem para vocês. Você que está passando por isso, você que está tentando ser mãe. Eu quero dizer para você que no ano que vem, você vai estar assistindo a gente com o seu filho no colo, amamentando e assistindo o papo mãe. Ou então com o barrigão, assim. É difícil, é doloroso, mas a gente está aqui para dizer que você consegue um beijo bem grande. Feliz Natal, beijos cheios de fertilidade para você. Tá bom? Quero um abraço das duas. Feliz Natal. Vem cá, Jaísa, dá um beijo. Vem cá, Jaísa, dá um beijo.